Você foi na minha vida, a pior e que linda Você me rame no meu coração, eu te devo estar em suas mãos Projetar-se quando quiser, é passar o que já enviou Você desprezare no meu coração Amor, eu não vejo uma decepção Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você me rame no meu coração, eu te devo estar em suas mãos Projetar-se quando quiser, é passar o que já enviou Você desprezare no meu coração Amor, eu não vejo uma decepção Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda Você foi na minha vida, a pior e que linda